A Nintendo vem trazendo os seus jogos também do Mario em suas plataformas, sempre tem um Mario-chave ali, que acaba sendo um jogo que é o Mario 3D e tem o Mario 2D. No caso, no Nintendo 64, a gente não teve Mario 2D, mas a gente teve o início, foi o Mario 64. O Mario 64, no Nintendo 64, definiu muitas regras dentro da indústria de como a indústria deveria se comportar com ambientes 3D. A Nintendo teve essa participação e a gente tem que ressaltar aquilo que realmente agregou pra caramba. Por exemplo, o Zelda mesmo, o Ocarina of Time, não sei se vocês já jogaram o Zelda Ocarina of Time, mas tem no 3DS e ele originalmente foi lançado pra Nintendo 64. Se um dia você puder, jogue. É um jogo excepcional, porque ele conseguiu trazer muitas regras pra indústria e, cara, produtoras gigantes depois vieram em entrevistas dizendo olha, a gente se inspirou em Zelda. Por exemplo, o criador do GTA. O criador do GTA falou, olha, a gente olhou... Zelda criou o GTA? O Robertinho que não tava a corte em cima de você. Zelda criou o GTA. Mas foi um parâmetro, entendeu? Foi um parâmetro. Por quê? Porque, por exemplo, tem a... Acho que se dar uma pesquisada no Google vai até encontrar. O diretor do GTA falou, olha, a gente precisava de uma base de orientação de como o mundo 3D deveria se comportar. E Zelda, o Carina of Time naquela época, foi o primeiro Zelda 3D. E naquela época existia essa transição do 2D pro 3D. Então é muito difícil quando você precisa criar uma coisa que ninguém criou antes. Zelda, ele queria trazer uma proposta de abertura de mundo. De você poder andar pra qualquer lugar, pra você explorar e tudo mais. Então, eles conseguiram criar várias coisas ali, de controle de câmera, criaram o Target. Que hoje em dia o Target é muito usado nos jogos atuais, que é quando você trava a mira. Quando você trava a mira em alguma coisa, até então não existia essa questão de travar a mira no ambiente de jogo 3D de aventura. Entendeu? E eles conseguiram criar um ambiente ali que era funcional. Porque muitas coisas, às vezes, eles... As pessoas tentam criar, mas não são funcionais, né? Mas foi muito funcional. E a questão de liberdade de mundo e tudo mais, então o Zelda conseguiu estruturar bem isso. E aí, no caso, agora, voltando do Mario... Deixar o mundo inteiro operacional também, né? O Mario 64 é maravilhoso. É, não, e foi um destaque, entendeu? Foi um destaque. Aí, do Mario 64, tivemos o Mario Sunshine, que foi pra Nintendo GameCube. Que o console GameCube, inclusive, apesar de, na época, ele ter um hardware, assim, excepcional... Vamos imaginar que hoje ele seria um PlayStation 5, o GameCube. Ele era muito forte. Ele não vendeu bem. Não emplacou no mercado, entendeu? Ele não conseguiu ter a saída necessária pra Nintendo falar... Precisamos continuar assim, entendeu? E... O GameCube, ele disputava com quem, na época? Com o PlayStation 2. Com o PlayStation 2. E o Xbox original. É, é. Que foi antes do 360. É, cara, o GameCube era maravilhoso. O controle dele era muito legal. Sim. Jogos bons, né? Metroid e tudo. Mas, né, realmente... Eu acho que, talvez, o que pode ter atrapalhado aí a disputa com o Play 2, na minha opinião, pode ser o tamanho da mídia. Sim. A mídia... A Nintendo trabalhava com uma mídia diferente também. Era mídia pequenininha. Porque pequenininha, entendeu? E o do PlayStation 2 era mídia de DVD. Então, isso ficou muito mais aberto pra poder conseguir o pessoal ter saído, entendeu? Os caras, ah, pô, tá falando que pirataria foi o sucesso. Eu cravo. Lógico que foi. Pirataria foi o sucesso. Mas foi só isso aí. Puxou demais, entendeu? Eu vou te falar por que que era o sucesso. De verdade. Não era por qualidade. É porque, pô, no Brasil você não tem grana. Você quer jogar. Você tem um dinheiro pra comprar. É. Era dificílimo você ter um jogo. Você sabe. Ou você ia no alocador e alugava ali um pouquinho. Jogava pouquíssimo tempo e gastava ainda uma boa nota. Uma boa grana. Você tinha que... Era opção, mano. Não dá pra ser diferente. Eu achava um baita no console. Pra mim, o GameCube é mais bonito que o Play 2, assim, sabe? Ele é mais bonito mesmo. Aquela caixinha é maravilhosa. O fato de consoles com cores diferentes. Tinha essa pegada. Não que o Play 2 não tinha cores diferentes. Mas é que eles investiram bastante em várias cores, né? Tinha roxo, tinha preto, tinha prata, tinha laranja. Controle, né? Tinha até um translúcido também. O fato de você também ter um console que poderia... Tinha os quatro controles ali encaixados, né? Na época o Play 2 era dois controles, né? O Xbox eu acho que tinha quatro também, né? O Xbox. Eu não lembro se o Xbox original tinha quatro. Eu acho que tinha quatro entradas. Mas, é... Pra mim, o que atrapalhou mesmo foi o tamanho da mídia. Foi o tamanho da mídia. É, com certeza, a gente não pode tirar o mérito do PlayStation. Porque, pô, o PlayStation 2 é o console que foi mais vendido da história, né? Tipo, o console que mais teve saída no nível global. Então, quando a gente para pra pensar, não só nível Brasil. Pô, o geral comprou, entendeu? E pra Nintendo, o GameCube, ele tinha um hardware caro pra ela manter. E não teve tanta saída. Então, pra que eu vou continuar investindo em uma coisa que não tá dando certo, né? E, naquela época, ela já começou a testar coisas que, no futuro, ela já conseguiria amadurecer melhor. Por exemplo, com o GameCube, você tinha uma conexão com o Game Boy. E, através de um cabo, você conseguia jogar... Cabo Link, né? É, o cabo Game Link. Você conseguia jogar o Game Boy usando como uma tela secundária. Posteriormente, anos depois, que a gente teve o Wii U. Que era a mesma coisa, a mesma pegada. Só que, no caso do GameCube, a Nintendo falou, não, vamos continuar investindo. Isso não tá dando certo. E, nessa época, o Iwata, que era o presidente da Nintendo, que faleceu, ele era um cara muito visionário. Ele botava a mão no código, ele fazia tudo. Aquele cara que levava a empresa no coração, entendeu? Não era sobre negócios. Era sobre trabalhar com muito amor. E o Iwata, ele transbordava isso. Tanto que, na história da Nintendo, ele acabou salvando vários jogos. Por exemplo, o próprio Pokémon mesmo, que é feito pela Game Freak, né? Que a questão da franquia Pokémon é dividida por três, né? É Nintendo, Game Freak e Criaturas Inc. E aí que é a formação da Pokémon Company, no caso, que tem essas três divisões de porcentagens. A Game Freak, ela sempre foi uma empresa que teve dificuldade de otimizar seus jogos. E, pô, a gente vê isso até agora. Daqui a pouco a gente pode comentar sobre isso. Mas, na época do Game Boy, o Pokémon Gold e Silver, que foi o jogo, acho que, mais vendido do Pokémon, se não me engano. Gold e o Silver? É. Eles tiveram um problema no final. Tipo assim, o jogo estava pronto. Pra mim era o Black and White. É, eu não lembro agora qual foi. Mas se não for, foi o segundo, eu acho, o Gold e Silver. Eu não lembro exatamente, mas acho que foi alguma coisa assim. Mas ele está, tipo, entre os mais vendidos da história da Pokémon Company. O jogo estava pronto, mas não cabia na fitinha. Que maravilha, né? Como que você vai vender um jogo que não cabe na fitinha? Isso foi o problema de falta de otimização de código. O Satoru Iwata, que era o ex-presidente da Nintendo, ele pegou o código e reescreveu tudo na mão. E, mano, e aí foi fazendo toda a compressão de dados e tal. Ele conseguiu fazer os... Porque, assim, o Pokémon, esse jogo, ele englobava o Pokémon de Game Boy. Que era em Jotô, segunda geração. E eles queriam colocar também Canto, que era a primeira geração. Então você teria dois jogos dentro de uma fitinha. Que, tecnicamente, seria, tipo, o dobro de espaço. Só que a fitinha não tinha o dobro de espaço. Ela tinha o mesmo espaço. Então ele teve que fazer uma baita de otimização. Então a Nintendo já começa a fazer essas coisas. E, no caso, o Iwata, ele como visionário, ele chegou num certo momento numa entrevista e falou. Olha, a Nintendo, a indústria, se continuar dessa forma, ela vai ficar uma indústria insustentável. E aí é por isso que a Nintendo vai mudar a sua política de forma que ela comercialize seus jogos. A partir desse momento, que foi a transição do GameCube pro Wii. Você pode ver que o Wii, a partir de então, começou a ser o console mais fraco de hardware. O Wii foi o mais fraquinho de hardware, mas trouxe inovação de movimento. Eu digo inovação porque funcionou muito bem. Os jogos da Nintendo funcionaram muito bem. E ela conseguiu, inclusive, quebrar muitas barreiras aí de vendas. Se eu não me engano, o Wii chegou a vender 110 milhões de consoles a nível global. O PlayStation, por exemplo, a nível de parâmetro, bateu o PlayStation 2 150 e poucos milhões, entendeu? Foi um próximo. Foi hypado demais.